Ainda que eu falasse a língua dos homens E falasse a língua dos anjos Sem que amor eu nada seria É só o amor, é só o amor Que conhece o que é verdade O amor é bom, não quero mal Não sente o que é de ou sim, mas é sim O amor é o fogo que há de sem se ver É ferida que dói e não se sente É um contentamento descomente É dor que só te nasce em doer Ainda que eu falasse a língua dos homens Eu falasse a língua dos anjos Sem amor eu nada seria Eu não quero mais que bem querer É solitário andar por entre a gente Eu não vou tentar ser de potente 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 Eu não vou tentar ser de potente